Bem-vindos ao canal Curiosidade Aleatória. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal e bora para o vídeo. O Sol corresponde a 99,86% da massa total do Sistema Solar. Se nosso Sistema Solar fosse do tamanho de sua mão, a Via Láctea cobriria a América do Norte. Com o nome da deusa romana do amor, Vênus é o planeta mais quente do nosso Sistema Solar. Os cientistas acham que a nossa Lua foi formada a partir de um pedaço da Terra, que se partiu quando um objeto gigante colidiu com o planeta. Existem rochas encontradas na Terra que vieram diretamente de Marte. Acredita-se que essas rochas caíram aqui devido a um asteroide que atingiu Marte. ou em uma explosão vulcânica em nosso planeta vizinho. Marte, o planeta vermelho, abriga o maior vulcão do Sistema Solar, o Olimpo Os Mãos. Ele se eleva a incríveis 26 quilômetros. Júpiter é duas vezes maior que todos os outros planetas do Sistema Solar combinados, e no entanto, tem um dia mais curto de todos, levando 10 horas para girar em torno de seu próprio eixo. Se você for para o espaço, sem a gravidade da Terra, só a coluna é capaz de expandir e você pode crescer até 5 centímetros. Existem mais estrelas no Universo do que grãos de areia em todas as praias da Terra juntas. Apenas dentro da nossa galáxia, a Via Láctea, podem existir cerca de 400 bilhões de estrelas.